No mínimo lamentável, a confusão não parou por aí não. Os manifestantes seguiram pela avenida Mauro Ramos, no meio do caminho depredaram pontos de ônibus e picharam vários estabelecimentos. A manifestação seguiu pelo centro de Florianópolis. Segundo a polícia militar, cerca de 3 mil manifestantes foram às ruas pedir a saída do presidente Michel Temer. A nossa equipe acompanhava o protesto, mas por várias vezes fomos impedidos de continuar o trabalho. Os manifestantes saíram da cabis... A equipe é hostilizada e agredida com pedradas. A intenção do grupo era fechar a avenida Beira Mar Norte, mas um forte esquema policial foi montado e eles decidiram buscar outros caminhos. O vandalismo não teve limite. Prédios públicos pichados, assim como o muro da Igreja Universal. E também teve a invasão ao pátio da igreja, por centenas de manifestantes. O ponto de ônibus também foi depredado. E muito lixo espalhado pelo chão. Certo!